Um carrinho já usado, em pôr-me uma ladeira, Chego ao sino já cansado, ganho o pão desta maneira. Salmo Martinha, meu senhor, traz-me sempre vinho novo, Com carinho e com suor, vendo castanhas ao povo. Quentes e boas são as castanhas que eu tenho para vender, Quentes e boas são as notícias da cidade para ler, Quentes e boas são as vontades que eu quero oferecer, Quentes e boas são as saudades que eu tenho de te ver, Um fundo fogareiro, deixa um cheirinho no ar, Amanhã de novoeiro, na esquina, um fogo no ar. É assim a minha lida, sempre, sempre não desgosto, Com o sal da minha vida, tempero-as sempre ao teu gosto, Quentes e boas são as castanhas que eu tenho para vender, Quentes e boas são as notícias da cidade para ler, Quentes e boas são as vontades que eu quero oferecer, Quentes e boas são as saudades que eu tenho de te ver, Quentes e boas são as castanhas que eu tenho de te ver, Aplausos